Tem uma cena que é revoltante, nós vamos mostrar agora, é uma denúncia de uma mãe que se deparou com uma situação inacreditável. Dentro de uma escola particular, o que que acontece? Filho dela sendo amarrado pela funcionária. Nós estamos em uma escola particular, o garoto tem quatro anos. Ele foi amarrado em uma cadeira por uma das professoras. Os pais da criança só descobriram os maus tratos depois de uma denúncia anônima de um funcionário desse colégio. Aí eles questionaram a diretoria, o que que aconteceu? Primeiro disseram, não, é que nós não temos câmera de segurança no local, não era bem isso. Depois eles receberam os vídeos e ficaram chocados. Eles obtiveram a confirmação de que o filho realmente tinha sido amarrado. O caso agora está sendo investigado pela polícia. O que é que leva uma professora a amarrar uma criança dentro da escola? Quando nós vimos essa imagem, nós tivemos imediatamente a atitude de encaminhar a nossa reportagem até o local. As imagens são do corredor de uma escola particular. A criança de quatro anos é amarrada por uma funcionária. A mulher usa tiras de tecido para prender o menino numa cadeira. Outra pessoa entrega mais um pedaço para finalizar a amarração. O garotinho fica praticamente imóvel. Começou a chorar, querendo não ir para a creche, querendo ficar comigo ou com o pai, né? E eu pensei que era a carência dele, pela minha ausência, pela minha rotina. A mãe descobriu os maus tratos por meio de um perfil falso nas redes sociais. A pessoa por trás revelou ser uma funcionária da escola e, de forma anônima, enviou as imagens, alertando a família. Ela me mandou o vídeo. Eu estava no meu ambiente de trabalho, chegando no meu ambiente de trabalho, quando isso aconteceu, né? Eu perdi totalmente o chão. Os pais procuraram a escola para relatar o caso. Durante a reunião, a diretora teria confirmado para a mãe que a criança havia ficado numa espécie de cadeirão do castigo. Como eu já sabia o que tinha ocorrido, eu falei assim, eu estou dando a oportunidade para você me falar, aconteceu alguma coisa com o meu filho? Ela olhou para a minha cara, abaixou a cabeça e falou assim, houve um relato. Eu falei, que relato? Ela falou, houve um relato de uma auxiliar que comunicou à professora que o seu filho ficou de castigo no cadeirão. O colégio fica em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Nós chegamos aqui em frente à escola, vamos tentar conversar com algum responsável, com a direção, para saber o que eles têm a dizer. Estou chamando aqui. Queria falar com a direção, somos da TV Record. Tudo bem? Tudo jóia? Somos da TV Record. Nós faremos um pronunciamento. Na nota, o colégio disse que tomou as medidas cabíveis e demitiu a funcionária responsável por justa causa. A direção garantiu que não compactua com as atitudes contrárias aos valores éticos e educacionais da instituição. Só que a família acusa a escola de omitir informações e de negar a existência das imagens das câmeras de segurança. O diretor, ele fala que não existe imagem, não existe esse ponto de câmera e não tem essa filmagem, né? Então eles falam que não existe. Eles mentiram, mentiram mesmo. Aí foi nessa hora que eu vi que não dava para conversar com eles. A polícia civil abriu um inquérito para apurar o caso. Funcionários e os responsáveis serão intimados para prestar depoimento. Eles podem responder por maus tratos, né? No caso, a funcionária, que é a tia que é mencionada, ela responde pelos maus tratos porque ela realmente praticou. Agora, a escola, ela responde pela omissão, porque esses fatos aconteceram há mais de um mês e não foi reportado aos pais. A família está revoltada e emocionalmente abalada. Um lixo. Eu não consigo falar. Eu não posso começar a chorar agora que eu não vou parar, né? Mesmo assim, Tainara busca forças. Ela faz um apelo às outras mães para que perguntem aos filhos sobre situações semelhantes. Questione. Porque uma criança que tem de estar num infantil não tem nem que estar passando por um berçário. E isso, o fato da professora ter falado com naturalidade, me traz que isso acontece de forma rotineira, como forma de disciplina. Inadmissível isso acontecer dentro de uma escola. Música